Galera, boa tarde pra vocês, estamos chegando em plena sexta-feira, tá? Não, é de tarde, olha aí. Curte bem pra você ver o barranco aí, ó. Olha que ficou o negócio sujo aí, ó. Dá um like aí, garoto. Vendo aí todo o nosso trabalho aí, ó. Olha que montão de terra tá lá embaixo, tá, filho? Eu acerto só na mão, depois plantar uma grama, virudinha nesse trem aí, tá? O rapaz desce ali, ó. Fala aí, galera. É assim, a vida não é fácil, não. Tem que trabalhar, né, filho? É isso aí, garoto. Fique na paz. Dê o like nesse vídeo aí, tá?